Vamos lá, Walter Lima. Onde é que está o arrombamento? É esse aí que arrombaram agora? Foi isso? Exatamente, exatamente, Varela. O arrombamento, as informações iniciais passadas pela polícia de que o arrombamento aconteceu durante a madrugada, né? E esse supermercado que fica aqui no bairro do Uruguai, é bastante conhecido da população, faz parte de uma rede muito famosa de supermercados, e a gente estava mostrando ali há poucos instantes uma porta assim, exaberta ali no fundo, por onde podem ter saído os assaltantes que levaram aí vários objetos desse supermercado. Como existe uma área de eletroeletrônico, certamente pode ter sido essa área a mais visada pelos arrombadores, né? Existem vários objetos próximos, que estão localizados aí próximo ao muro, que podem ter facilitado, inclusive, tanto a chegada dos arrombadores, quanto a saída dos criminosos deste supermercado. A gente percebe que já são 7 horas e 48 minutos, Varela, e o supermercado ainda não abriu, o que normalmente aconteceria em situações normais. Alguns funcionários, inclusive, foram impedidos de entrar e estão parados ali, sentados ali em pallets, na parte lateral, próximo ao muro, que divide o supermercado de outras construções, aguardando aí a chegada, a conclusão do levantamento feito por outros funcionários do que foi roubado, a chegada da polícia também civil, os peritos da polícia técnica, para fazer o levantamento exato de quantos objetos foram roubados, e também fazer o levantamento do prejuízo total, provocado por conta desse arrombamento aqui no bairro do Uruguai. Então, imagens exclusivas do helicóptero Águia Dourada, dentro do balanço geral, mostrando aqui, provavelmente, essa porta cinza, Varela, que dá acesso à parte dos fundos, pode ter sido utilizada pelos arrombadores na hora da ação desses criminosos, que levaram aí vários objetos de dentro desse supermercado. Obrigado.